Informação para comemorar a TV Brasília, a RedeTV foi indicada ao prêmio Engenho de Comunicação com o programa CB.poder, feito em conjunto com o Correio Brasiliense. O programa que mostra os bastidores da política de Brasília é finalista e concorre na categoria Melhor Programa de TV. O comando do CB.poder é das jornalistas Ana Maria Campos, Helena Mader e ainda Simone Souto se revezando com Glaucia Guimarães. O CB está no ar há pouco mais de um ano e é exibido ao vivo toda terça-feira, à uma e meia da tarde, coladinho no Jornal Local. Essa é a 13ª edição do prêmio Engenho de Comunicação. A premiação é dada aos jornalistas que se destacam aqui na capital. O resultado vai ser conhecido no dia 13 de dezembro na Embaixada de Portugal e a gente está na torcida para o CB.poder faturar esse prêmio.